Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série Piratas galera, pra você que não tá conhecendo aqui, basicamente eu e o Paulinho tava numa minissérie né De 5 episódios galera, hoje a gente vai terminar ela, tá faltando o último boss pra gente tá conseguindo o Paulinho E atrás do Caveira Suprema, você tá preparado moço? O Caveirinha, o Caveirinha, é ele O Caveirote meu querido, Caveirote Galera, eu quero pedir pra todo mundo que não é inscrito no canal, se inscrever aí embaixo porque a gente tá chegando a 300 mil inscritos Então mano, você já sabe né, clica aí embaixo e também assinar o sininho E galera, pros membros que já são aqui inscritos no canal, volta aí, ativa o sininho, vê se o sininho tá ativado Porque tem galera falando pra mim que não tá recebendo notificação Então ativa o sininho lá e coloca enviar todas as notificações que você vai receber 4 vídeos por dia, fechou? Beleza galera, agora lembrando aqui Paulinho, que a gente precisa ainda de uma coisa pra completar a minha armadura Que é o capacete, só que se eu colocar o capacete, eu vou ficar sem o grande esqueleto mano Ah, eu acho que compensa você ficar com o crânio hein, véi O crânio é muito mais louco, aí que eu já fico meio loucão da cabeça, aí que louco É, então E a gente já tá, a gente querendo ou não de armadura, de armadura não né, de espadas assim, de armamento bélico, a gente tá muito, muito forte Essa que é verdade Ah, eu tô conseguindo tancar Doni, e eu tô praticamente full ferro aqui, então você que tá fudido, mas acho que tancou tranquilo Então, eu tanco de boa velho, deixa eu aproveitar e vender algumas coisas aqui que eu acabei pegando Nossa, isso aqui tá 40, meu Deus, é muito Paulinho, você tem algum zorinho pra me prestar aí moço? Tem empréstimo, empréstimozinho? Tem empréstimozinho, eu preciso de uns 30 Toma tudo que eu tenho Deixa eu ver 10, o cara tá 10 Tudo que eu tenho, 10 Toma tudo que eu tenho Olha, eu vou fazer o que? Eu vou comprar o escudão do bom aqui agora, pra gente poder tancar tudo Da melhor jeito possível Ai, que louco esse escudo, Paulinho Caraca, da hora Esse escudo funciona? Dá um tapa em mim aí Mas não, eu não consigo te dar dano Ai meu Deus, é verdade Porque eu não consigo defender com o escudo, Paulinho Agora eu consigo, só se apertar shift, que isso? Entendi, melhor ainda Tá, e agora eu quero lembrar onde que eu deixei nosso navio fantasma, Paulinho, você lembra? Pera aí, deixa eu fazer um teste, tô parado Tô parado Nossa senhora, tá cego, moço? Segura aí É, pelo menos deu pra defender, né? Pelo menos deu pra defender Ô moço, você tem alguma comida aí? Toma aqui, ó, é... Toma isso e isso aqui Peixinho e logo as nossas benenas, né? Pra gente dar ar aqui para os piratas Paulinho, aonde que a gente colocou o nosso navio, velho? Então, Dono, pior que eu não sei Acho que é pra cá, ó Tô seguindo você, moço Acho que é pra cá, certeza, certeza É, então... Ele tá aí? Que isso? Não, não, mas aqui O baúzão aqui, ó, do nada, velho A gente tem sempre que dar uma olhada nas ilhas Porque sempre vai ter, velho Sempre tem É, sempre vai ter Olha aí o barco, ó Achamos? Ah, é o nosso barquinho, ele dá pra ver de longe, filho Dá pra ver de longe, ó Ó, se eu não me engano, Paulinho Tem uma ilha que vai ter... É uma ilha meio que vulcânica, né? Ela vai ser meio que a nossa saída Cola aí, moço Você tá assistindo o barco? Ah, entendi Não, eu tô com o barco aqui Se quiser, pode ir Beleza, então eu já vou... Eu vou de carona, né? Você vai querer de carona? Muita de carona aí Mano, agora a gente só tem que saber Pra que lado que é essa tal ilha, né? Porque eu sei que é uma ilha meio que de... De vulcão, Paulinho É cheio de lava É um monte de bicho novo O negócio é estranho, velho Ó, eu acho que é nessa direção ainda Tô sentindo aqui, ó Cheiro de... De pirata Dá pra ver o cheiro de enxofre Aquele cheiro de enxofre da lava, tá ligado? Mano, e querendo ou não Tem que ter um barco aqui pra frente Simbolizando que já passou a gente por aqui Provavelmente É, é verdade Vamos ver Vamos seguir reto aqui Pra gente ver se a gente encontra esse tal lugar Terra Vista, Paulinho Eu acho que é aqui Terra Vista Meu querido do céu É aqui mesmo? Parece que sim Porque é um lugar que eu nunca vim Caraca, é totalmente diferente Verdade, hein, Donny Mó cabreiro aqui a parada Caraca, que lugar que é esse, cara Eu vi que tá cheio de bicho Que já vou pular aqui já, ó Sentar a espadada nesses pilotras Nossa, eu já tô vendo que tem uns baús mais diferentes aqui, Donny Boa, acabei com essa dessa aqui Tem uns baús diferentes no negócio? Ali, ó Não, diferente que eu falo, mas raro, né? Ah, sim Olha aqui, cara Já deu pra pegar bem no cantela aqui do baúzinho Fechou? Olha só aqui, Donny O que que é, moço? Dá pra subir aí? Dá pra gente ver se aqui é a ilha mesmo É a guarita, é a guarita Sobe na guarita, sobe na guarita Ô, louco, ó Nossa Ah, é aqui, Donny Deixa eu... Esse aqui é um dos mais baúzeiros mesmo, fi É aqui porque é aquele bichinho ali, ó Tá vendo aqui? Cadê? Vamos pular, vamos pular Ah, que bicho que é esse? Esse aqui é um bicho estranho É diferente esse bicho que... Nossa Nossa, mas já tomou logo um tapão na costela Tomou logo a espadola deles aqui, dele Caramba, mano Ih, lá, é cheio de lava mesmo, Paulinho É um vulcão, mano Caraca Ah, mas peraí Se a gente matar esse boss aqui Não vai... Não vai cair lava em lá, não, né? Então, eu tô pensando Que esse boss aqui Ele é meio que um bicho de lava, mano Cuidado com o bichelo aí Caraca Vamos seguindo, vamos seguindo Ah, esse gnome ele é fraquinho, né? Pelo jeito É, então Eu tô vendo que esses gnominhos aí de lava aí É bem... Ó, faz o seguinte Você pega os baús aí de coisa Eu pego os baús pra pegar comida É, então eu preciso de comida, velho Que eu tô quase que sem comida Daqui a pouco eu vou ficar sem comida, velho Também, a situação aqui tá difícil, velho Vamos seguindo, vamos seguindo A gente tem que avistar onde que vai spawnar O boss master, mano Pelo jeito é do outro lado da costa aqui, Paulinho Caraca, realmente é um vulcão aqui Tá em erupção aqui É, mano Ó, os bichinhos, os bichinhos Eles não estão fortes não, Paulinho Só é diferente mesmo Só é diferente O ruim é se juntar 3 mil dele, né? É, o ruim se viu um monte na sua perninha Como quiser pequenininho, né? Nossa senhora, moço É, imagina, já te derruba Garra dois na perninha Paulinho, olha ali Atrás, atrás Eu vi o bauzeiro, eu vi o bauzeiro Sai! Aí Boa E eu já tô vendo já onde que eu posso spawnar Fechou então, Paulinho Preparado, meu querido? Peraí, peraí Deixa eu só ver se a gente consegue arrumar comida aqui Pra regenerar a vida Nossa, é verdade que eu tô precisando Vou pegar algumas Perfeito, lá vai, lá vai Eu vou abrir Eu vou abrir Nossa, é um golem de lava É um bichinho gigante, velho É um golem de lava gigante Nossa, ele sumou no monte Meu Deus Caramba Ele sumou no monte, Paulinho Cuidado Ele é muito forte Tá, ele dá dano, hein Ele dá dano, ele dá dano Vem, rela em mim não Não rela em mim não, irmão Rela em mim não Rela em mim não Deixa eu ver se eu consigo Tancar ele com o meu escudo Tanquei Ele não é tão forte assim não, pensando Ele é forte sim, Paulinho Ele é forte Meu Deus do céu Cuidado Meu Deus do céu Isso aqui que é forte Isso aí é complicado Toma na cara aí, meu querido Vem, monstro de lava Toma na boca Meu Deus do céu Viu o poder dele? Mano, eu vou morrer Tem que tomar cuidado Eu vou atirar de longe Tá Toma flecha Minha besta tá sem coisa Minha besta tá sem... Corre, Doni Meu queridão Oh, você matou a última besta Agora o portal está aberto Caramba Caraca Paulinho Paulinho Agora a gente vai ter que abrir aqui o baú dele Pegar Meio que a caveira dele, né Já tô com a cabeça dele aqui já Isso aí eu não sei Deixa eu dar uma pegadela aqui O que que você pegou aí? Eu peguei aqui Ela tá comigo, ó Fragmento de... Ah, tá Não sei o que Eu também não faço ideia Será que vende isso aqui? É meio que um... As unhas dele, né? Caramba Que estranho, mano Tá, mas enfim A gente conseguiu derrotar aqui Acabamos caçando já um monstro de lava Até que foi suave, né? De boa Foi de boa Achei que ia ser um pouco mais difícil, né? É porque a gente também já tá muito forte, né Paulinho? Não tem ideia pra gente não Sim, tem isso, velho A gente já tá muito forte Eu acho que a maior dificuldade nossa é a fome mesmo É, exatamente É a comida, velho Se a gente tiver a comida do nosso lado Eu acho que não vai ter ninguém contra a gente Ai, sai bichinho Sai Sai Pronto Imagina se você ganhasse o poder do... Você não pegou a cabeça dele, não? Eu peguei, tá comigo Coloca ela, pô Deve ser da hora Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu colocar ela Vamos ver se ela é bonita mesmo Ah, ela ficou bugada É melhor ela ficar com esqueletão mesmo Ah, imagina se você ganhou o poder dos bichinhos, velho Nossa, ia ser louca, hein Cada cabeça tava um poder O que foi, moço? Aqui, tem o... Nossa, a gente chegou pelo outro lado da coisa A gente sempre chega pelo outro lado, né? Ó, tem aqui o... Ai! Sai Relaxa Eu seguro eles Boa, segurou Tá, fala com o pirata pra gente pegar, né? Isso aqui é pra pegar o... O... O tesouro, galera Como a gente já tá com... Cheio de itens, já Eu... Eu creio que a gente não vai precisar de tesouro agora, Paulinho É, eu também acho que não vai, não Eles só precisam de comida, velho A gente precisava achar o lugar que vende comida Ó, pelo que eu entendi, Dona Agora a gente tem que ir lá É... Na... Lá na ilha principal É, então Eu só quero pegar meu barco aqui só Que a gente pode voltar simplesmente morrendo Ai Aqui, meu barco Deixa eu pegar ele primeiro aqui Vem barquinho, vem barquinho pro Donizinho Beleza, peguei ele com a mão Agora a gente só vai precisar morrer, Paulinho Vamos jogar na lava ali Creio eu que eu não vou perder todos os meus itens Tomara Não, acho que não vai, não Vou deixar os bichinhos matar aqui Não vai, porque você lembra que a gente morreu aquela vez lá e... Foi pro primeiro boss É, eu vou deixar o bichinho matar aqui, ó Vai, bichelo Ué Ele quer focar no Dona, vai, vai Último, último Último hit Morri Pronto, moleque Renasci Agora a gente tá aqui na ilha da base, né A ilha é onde a gente começou E é onde que a gente vai terminar É isso que vai acontecer, tá ligado? Eu vou aproveitar que a gente tá aqui Vou aqui no lugar dos mercantes E vou acabar comprando comida, velho Preciso de comida Esse que é o negócio, mano Não é nem difícil É que tá muita pouca comida mesmo, velho Deixa eu vender aqui pro Bill Eu cheguei aqui também Billzinho Toma os caras, isso aí Me dá tudo que você tem Me dá tudo que você tem aqui Toma Tô vendendo tudo aqui, por exemplo Vou pegar tudo de comida, velho Vou pegar, velho A comida é cara, hein, mano É, então É mais ou menos Mas é... É... Não é tão cara assim, né Vem cá, ô Joey Me dá umas comidelas aí O que eu posso pegar? Eu vou pegar carne aqui Que carne é bem... É melhor, né, mano Nossa, deu pra comprar quatro carnes É, carne regenera mais, viu, Dan Oito carnes Falei que... Doze carnes Pronto, deu pra comprar doze carnes Eu vou comprar aqui também Eu ia comprar uma maçã dourada Será que vale a pena? Comprei Ah, mas... Depende, Doni Comprei Comprei, comprei, gera Não podemos voltar atrás agora, Paulinho Temos que ir Para o nosso querido Portal Aonde que ele é que tá aqui, Paulinho Já tá indo pro portal já, hein, moço Já tá indo, já? Já tá indo Eu vou ver abrindo aqui, fi Galera, agora O portal, basicamente Ele vai se abrir pra gente Porque a gente precisava derrotar As três bestas, né Os três bosses Então Pelo jeito que eu entendi É só a gente vir E o portal abre Boa sorte E lembra Não fale com o homem morto Como assim? Um oxe? Será que tem continuação? Eu não sei, cara Ó, eu tô seguindo aqui Cadê você, moço? Eu tô me perdido Você não sabe onde que é? Volta lá na área de mercantes Eu tô aqui Ó Vem vindo aqui atrás de você Atrás de você Vem, vem, vem Segue eu Moleque, o portal acabou de abrir O pirata falou pra gente um negócio lá Boa sorte E só vamos Tá preparado, Paulinho? É, não sei Eu não sei o que a gente vai encontrar do outro lado não, hein Eu também não Eu só tô indo, enfim Vamos ver A gente vai pro Nether, pelo jeito Ou pra outro lugar Caramba, onde que a gente tá, mano? Onde que a gente tá? Que isso? Que? Que lugar que é esse? Caraca, que louco É tipo o outro lado Mano, é tipo o outro lado Não dá pra entender É a vila, é a vila só que... É tipo o mundo invertido É tipo o mundo invertido Exatamente Mano, que lugar tenebroso Tudo destruído Parece que aqui é como... Ai, Doni, tem mais um boss Cadê? Ali É o boss final, Paulinho Vamos pelo menos só quebrar tudo aqui, ó Pega o negócio na mão, Doni Quebra tudo aqui pra não ter problema Foi bom ter pegado a maçã então, hein Foi bom, eu tinha certeza que ia vir outro boss, cara Aqui, pelo jeito, é meio que como se fosse Quando os boss dominou tudo, Paulinho Ah, entendi Ia ser o que ia acontecer se a gente não detonasse eles, então É, basicamente isso, mano Ó, aqui é a área dos mercantes A gente pode ver bem claro E tá tudo destruída Meu Deus, que bicho Quem é esse, Paulinho? Já spawnou? Já spawnei É um anjo da morte Cara Que bicho estranho Moça Ele joga muita bola Eu vou ter que usar bastante meu tridente nele, véi Moça, Doni Ele é muito forte, mano Bola de fogo Eu vou ter que defender com meu escudo Na hora que ele jogar bola de fogo, eu vou defender com o escudo Ele vai jogar agora, hein Ai, ele jogou Ai, eu fiquei cego Cara, esses negócios da sequeira Cuidado Ai Cara, é muito forte Ele é muito forte, Paulinho Uma sombra Até os bichos aqui é mais forte Caramba, ele é muito, muito forte mesmo, mano Vem Nossa, ele dá muito dano Eu sei que ele dá, moça Eu sei que ele dá Cuidado É a final, é a final A gente tem que fazer esse negócio acontecer Joga Ai, eu fiquei cego Nossa Ai, ele errou tudo Nossa, eu fiquei mais cego ainda Corre, 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 corre Caramba Nossa, ele errou Vem, vem, moço Vem, eu tô só jogando com o tridente aqui Ai Vamos ficar aqui dentro Acertou eu Ai Pilantra Caraca, ele é mope, hein, velho Ele é muito OP, cara Ele é muito OP Ele deixa pegando fogo Ele tem esses negócios que deixam você escuro Cuidado, ele vai lançar a bola de fogo Relaxa, relaxa Sai pro outro lado aqui Nossa, ferrou Tá vendo os negócios A sombra A sombra, Paulinho Cuidado com as sombras As sombras, as sombras Ai, cuidado com as sombras Ai, pegou em mim E eu caí no fogo Cuidado Calma, relaxa Caramba Eu tô ficando ferrado Nossa, ele dá muito dano, velho Comi a maçã dorada Não teve jeito Eu tive que regenerar a minha vida Vem, vem, vem Vamos pra cima Vamos ver se você é o brabo mesmo Vamos ver Nossa, ele dá muito dano, Paulinho Meu Deus, ele dá muito dano Ele dá muito dano Ele dá muito dano Sai Chegou essas fumaças aqui Não deixa chegar perto de mim, não, Paulinho Eu tô morrendo Ah, eu vou morrer Corre, corre, corre Caramba, cara Eu tô com dois corações Tem, eu tenho Ai Nossa Meu Deus, quase que a bola de fogo pega em mim Ele é muito estano Nossa, eu matei Nossa, salvei muito isso aqui agora, hein, Doni Eu vi, mano, eu vi Na verdade eu Ai, 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 ai Toma na cara Assombra, assombra Cuidado, Paulinho, assombra Essas sombras não Nossa, elas estão entrando dentro da casa Boa Cadê ele? Eu vou continuar dando dano ali Vou dar uma fechada na cara dele, ó Ai, consegui tancar uma Toma na cara aí, meu querido Só dá pra jogar nele de longe, Paulinho Tá vendo? Ai, tomei uma assombrada na boca aqui Relaxa, relaxa Boa Nossa Mano, ele tem muita vida, velho Tem, cuidado as sombras, as sombras, as sombras Tá indo tudo em você, Paulinho, pelo jeito Cuidado, cuidado, moço, cuidado Tranquilo, tranquilo Tamo de boa Foca nele, foca nele Joguei Dá pra me jogar de longe assim, ó Toma Boa A gente conseguiu Nossa, eu achei que tinha matado ele Cara, ele tem muita vida Quando ele jogar bola de fogo Tenta acertar bola de fogo nele Eu acho que é a bola de fogo Que vai dar mais dano nele, velho Ele jogou, 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 jogou Nossa, eu tentei rebater, velho Não deu É muita bola de fogo Não dá pra rebater, mano Ai, eu rebati Ai, mas eu só me tirou do lugar Ai Ai Nossa senhora Acabou a minha flecha Matamos Matamos Que isso? Que que ele Conseguimos derrotar ele Caramba, olha o tanto de tesouro Tem girassos aqui no chão Olha o tanto de tesouro, Paulinho Olha pra mim Deixa eu ver Que louco, moleque Parece que... Olha o tanto de tesouro Tem outra cabeça aqui também, ó Deixa eu ver Tem um rico Outra cabeça aqui Nossa E a gente voltou tudo Objetivo Celebrar Moleque A gente simplesmente Conseguiu A gente meio que Fez tudo A gente foi pra esse lugar Que tá cheio de Do castelinho, né Fomos também pra onde tá o barco Naufrago E também fomos aqui Pra meio que o vulcão E por final A gente derrotou Esse meio que Como que é o nome dele? É o Senhor das Somas aqui? É o Senhor das Sombras Anjo da... É, não É o Rei da Sombra Rei das Sombras Meu Deus Que negócio louco, galera Mas é isso, Paulinho Muito obrigado aí Por ter participado Da nossa minissérie De piratas, galera Se vocês querem Mais minisséries como essa Deixa muito like aí embaixo Que eu vou estar trazendo Fechou? Mas é isso, galera O canal do Paulinho Vai entrar na box É só você dar uma passadela lá Se você quiser ver ele E é nóis, moleque doido Valeu, falou Indo na tela Saindo Fui